Oi pessoal, você aí que montou seu sistema de aquaponia ou tá pensando em montar e tá na dúvida, o que é que você vai colocar de plantas no seu sistema? Dá pra plantar de tudo mesmo na aquaponia? Ó o galinho cantando. Dá, dá pra plantar de tudo. Hortaliças, ornamentais, frutíferas, dá pra plantar de tudo. Mas tem aquelas que fazem... Mas tem aquelas que fazem todo o diferencial no seu sistema aquapônico. E são estes tipos de plantas que eu vou mostrar pra vocês. Se você tá chegando no canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Leandro Lauretti, um cara apaixonado pela técnica da aquaponia, a técnica que permite você produzir seu próprio alimento em casa, porque ela integra a criação de peixes com o cultivo de plantas. Eu sou apaixonado pela aquaponia e por isso que eu me especializei na técnica, eu dedico a minha vida a divulgar e a ensinar aquaponia pra galera. Também sou professor e criador do curso de aquaponia.com. E olha, hoje eu tô aqui pra dar algumas dicas bem legais aí, se você tá pretendendo montar o seu sistema aquapônico, transformar sua casa numa fazenda urbana, tá aí na dúvida de quais plantas colocar no teu sistema. Se liga aí que agora eu vou te explicar, tim-tim por tim-tim, por que você deve colocar essas plantas no sistema. Dica 1. Coloque hortelã no seu sistema. Por que hortelã? A gente quando é aquaponista iniciante, a gente tá ali muito empolgado e muito ansioso pra que tudo dê certo. Mas tem o tempo do sistema madurar, amadurecer. Ele está numa etapa em que ele está equilibrado biologicamente, todos os seus pilares. E uma planta que vai muito bem, se desenvolve muito bem, mesmo sem muito nutriente, e ajuda, favorece com a sua malha de raízes, toda a biologia do sistema, é o hortelã. O hortelã ou a hortelã? O hortelã, ele cria uma rede de raízes, por exemplo, na sua cama de cultivo. E isso favorece que as colônias de bactérias que fazem a transformação da amônia em nutrientes, instalarem mais rápido no ambiente delas, na casa delas. E neste exemplo aí, é a cama de cultivo. O problema do hortelã é que ele se dá tão bem na aquaponia, que de solução ele pode virar um problema. Porque ele cresce tanto, que as suas raízes podem entupir um encanamento. A rapidez como ele prolifera, e ele vai crescendo também no leito de cultivo, ele pode estar sufocando outras plantas. Mas ele é muito legal, e ele se enquadra também na segunda dica que eu vou falar. É você plantar plantas medicinais, plantas aromáticas. E por que plantar plantas medicinais, plantas aromáticas? Medicinais, é bom você ter uma planta para fazer um chá, para você, quando você está doente, resfriado, curar uma tosse, algum mal estar que você está sentindo, uma dor de barriga, um problema digestivo. Mas não só pela questão do medicinal. As plantas medicinais, os temperos também incluem nessa dica que eu estou passando. Essas plantas são muito aromáticas. As plantas aromáticas, elas ajudam a repelir os insetos, as pragas. Aqueles insetos que gostam de tirar proveito ali da plantinha, que está ali com a sadia, está crescendo bonitinha, tal. Mas que nesse período do ano, primavera, período muito quente, também muito chuvoso, gosta de atacar as nossas hortaliças. Então é bacana a gente ter algumas plantas aromáticas misturadas com as outras plantas que a gente também quer cultivar para comer, para colher frutos. Então é bacana a gente fazer uma intercalação dessas plantas para inibir essas pragas. E aí vai a terceira dica, você plantar frutíferas. E eu não estou falando só de tomateiro não, porque o tomate é uma fruta. Mas você plantar, por exemplo, pé de mamão, jabuticabeira e várias outras coisas que eu mesmo já plantei aqui no sistema e já mostrei para vocês. O legal da frutífera, além de você ter a oportunidade de colher o fruto, é uma planta perene, é uma planta que vai permanecer no seu sistema. E aí você tem que ter o cuidado só de podá-la, tanto a parte aérea quanto a parte das raízes. Porque essa planta não pode ficar muito grande, por exemplo, dentro da cama de cultivo. Senão as próprias raízes vão sufocar a planta. Então, periodicamente, a gente tem que fazer uma checagem e, de repente, realizar uma poda. São cuidados de manutenção quando a gente põe frutíferas na cama de cultivo. O legal da frutífera, pelo fato dela ter flores, ter flores e depois frutos, né? É que as flores atraem os polinizadores. E isso é muito bacana. Se você tem qualquer outra planta no sistema que tem flores e depende da polinização, é muito importante você ter outras plantas com flores que atraem os polinizadores. Vai favorecer todas as plantas que você tem no sistema aí que depende da polinização. A quarta dica é uma plantinha que você não precisa cultivá-la necessariamente na cama de cultivo. Você consegue cultivá-la no próprio tanque dos peixes. Já até mostrei um vídeo ensinando isso. É a lentilha d'água. A lentilha d'água é uma plantinha aquática. Então você pode separar um cantinho do seu tanque dos peixes e fazer uma espécie de um tanque rede. E essa plantinha, ela é riquíssima em proteína. Então ela fica como um alimento alternativo para os peixes. E ela vai ajudar o seu sistema, se ele tiver muito descompensado aí, produzindo muita amônia. Ela vai ajudar nesse equilíbrio. E você vai ter produção natural de proteína. Você dá alimento vivo, fresco para os seus peixes. Eu sempre alterno a ração dos peixes com a lentilha d'água. E a quinta e última dica da lista é você cultivar panques. As panques são as plantas alimentícias não convencionais. São plantas que a gente pode consumir, que os peixes na maioria também pode consumir. E são plantas, por natureza, muito resistentes. Você colocar elas nas camas de cultivo, colocar em qualquer leito de cultivo, elas vão se dar muito bem. Porque elas são rústicas, elas são resistentes. E elas trazem muito benefícios para os peixes também, se a gente usar como alimento alternativo. Um exemplo das panques é a taioba. A taioba eu sempre oferto também para os peixes e eles adoram. Uma outra panque que eu uso muito também, tanto para comer, quanto para ofertar para os peixes, é a Hora Pronobis, porque ela também tem um grau de proteína muito legal e é muito bacana a gente ofertar para os peixes também. Galera, como eu disse, dá para plantar de tudo na aquaponia, hortaliças, frutíferas, ornamentais, tudo que você quiser. Mas essas dicas que eu passei para você, você que está começando o seu sistema aquapônico, todas essas plantas vai te ajudar muito no começo. Vai fazer uma diferença aí para você que é iniciante. Gostou dessa dica? Tomara que tenha te ajudado muito, que você tenha gostado. Não esquece de deixar o joinha, seu like aqui me ajuda muito. E a compartilhar também essa informação com a galera, com os amigos que quer cultivar em casa e não está sabendo como. Faça aquaponia, faça como eu. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e até a próxima. Até mais. Tchau.